Salve, salve, simpatia! Você está no canal da Ideia Chama. Simpatia, salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marcos Cordeiro Pires, professor da Unesp. Eu sou Andrã Conalopes, professor da UNB. Bom, pessoal, a gente já quer agradecer a participação de vocês em mais uma live aqui no canal da Ideia Chama, que, como a gente sempre cansa de falar, aqui a gente nunca brinca com a verdade, a gente só brinca com a mentira. E, no caso, hoje, a gente vai estar discutindo as mentiras do poder e, particularmente, a questão do fascismo, que é o tema para a gente conversar e trocar ideias aqui com vocês no dia de hoje. A gente organizou, hoje, uma discussão em que o foco central é a discussão sobre o fascismo. A gente decidiu que, por questões práticas, por mais que possa ocorrer algum erro na gravação, algum erro de fala, algum lapso de raciocínio, que é mais fácil aproveitar da live, que isso fica algo muito mais natural, fica algo que também dá menos trabalho para a gente editar. Mas uma questão importante que a gente tenta trazer hoje é um debate muito importante, porque a gente vê a intensificação do fascismo no dia a dia. E eu queria começar fazendo uma citação. Vocês poderiam imaginar quem fez ou quem falou esta frase. Diz esta autoridade Enxergo o risco de uma virada política para a ditadura ou, então, uma tendência a um certo fascismo, que vai se afirmando sempre mais. Esses são os riscos concretos que eu vejo hoje. Aí você poderia falar assim, mas quem que disse essa frase? Algum militante da esquerda? Algum militante da academia? Algum militante de algum partido político democrata que se coloca contra hoje o fascismo? Não. Quem disse essa frase no programa Roda Viva da última segunda-feira foi o cardeal Dom Odílio Scherer, que é o arcebispo da Diocese de São Paulo. É interessante notar que essa percepção de um fascismo que se espalha pela sociedade é uma sensação corrente. E a gente sente isso em qualquer nível de interação social que a gente faça. Eu tenho pouca rede social, mas com certeza muita gente que tem rede social já reparou que em algum momento, quando começa a colocar alguma posição, sempre surge uma postura bastante radical, uma postura violenta, tentando se valer da força como o principal argumento para conseguir defender ou impor suas ideias. Esse problema é sério quando a gente olha esses detalhezinhos, esses fiapinhos de fascismo em qualquer espaço, até mesmo onde a gente imagina que não entraria. E é muito difícil, por exemplo, você ver uma pessoa conhecida que da boca para fora é uma pessoa solidária, uma pessoa simpática, uma pessoa que organiza campanhas de solidariedade a crianças, em algum momento deixar transparecer esse fascismo cotidiano. E por surpresa muito grande, a gente viu uma apresentadora de televisão muito famosa, que participou na vida de um monte de gente que está nos assistindo, fazendo um comentário extremamente fascista e extremamente perigoso, já que um dos detalhes que a gente vai discutir mais adiante com os colegas que vão entrar na nossa live daqui a pouquinho, que são as características do fascismo. Uma delas, que será tratada mais adiante, é o desprezo pelos fracos, o desprezo pelos vulneráveis, aquelas pessoas que são descartáveis. Como a gente bem lembra, uma das inúmeras atitudes horrendas do regime fascista na Alemanha foi o descarte de pessoas com deficientes, o descarte de pessoas com problemas mentais, o descarte de pessoas consideradas desviadas em nome de uma eugenia, do melhoramento genético, algo assim, que se colocava contra aquele ideal criado pelo nazismo, o fascismo com características alemanas. Eu creio que o André tem alguma coisa para lembrar e ele vai dizer na lata do que nós estamos falando. É, o Marcos Sabe e vários colegas com quem eu conversei ao longo dessa preparação da live, me incomodou muito a fala dessa apresentadora porque ela traduz esse senso comum das pessoas. Ela traduz o senso comum de que uma coisa violenta e de onda que possa acontecer com a sua família significa que se acontece isso, por exemplo, com a sua filha, você ia querer se vingar. É possível, mas isso é no nível pessoal e o que está em cena é até onde é o papel do Estado prescindir da vida das pessoas. Ou é o papel do Estado, como propôs essa apresentadora, prescindir da vida das pessoas para poder utilizá-las como cobaia, para poder utilizá-las como efetivamente carne. A carne da música da Elza Soares que a gente coloca, a carne que vai propiciar o desenvolvimento do quê? Da indústria farmacêutica, do capital. É a carne que é desprezível. É a carne dos presos. E tem que se pensar algo que a gente estava conversando hoje à tarde com o pessoal do Ponto de Inflexão. Quem está nas cadeias não são os loirinhos bem-nascidos. São os negros, são os pobres. Não quer dizer que os loirinhos bem-nascidos não cometam tantos crimes hediondos como esse. O mote do nosso canal tem muito a ver com cinema. Tem um filme sueco que depois fizeram uma versão americana que se chama Os Homens que Odiavam as Mulheres que mostra como um alto grupo de alto poder aquisitivo e político na Suécia como eles perpetuam diversas violações a direitos femininos. inclusive tendo na casa espaços para tortura uma série de coisas mas são ricos, brancos e no poder. Essa parte de você definir qual é a carne humana que pode ser usada para finalidades científicas e qual é a carne humana que não pode ser usada isso vem de antes mas a sistematização se dá num período nazista se dá nos experimentos nazistas que nada mais é do que uma manifestação histórica desse modelo do que a gente chama de fascismo. Os filmes que a gente analisou aqui O Ovo da Serpente o Bergman mostra como é imprescindível para a ascensão do fascismo na Alemanha para o nazismo os experimentos psicológicos de saber até onde um trabalhador aguenta um estado de vigilância e vão ser mecanismos muito importantes no momento de reconstrução econômica da Europa da economia no pós-guerra. Quanto que um trabalhador pode trabalhar sem ficar louco? Quantas horas? Em que condições? Como que a gente vigia? Como que a gente controla isso? E não é por acaso outro filme que a gente trabalhou A Doutrina do Choque da Naomi Klein que ela coloca que toda essa experimentação do choque que vem da psicologia com as práticas de tortura como esse modelo que passa da sujeição individual para uma sujeição coletiva como isso foi organizado pelos países aliados vencedores da guerra os países ocidentais e como isso contou com a colaboração dos próprios médicos nazistas teve recentemente 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 há um tempão atrás um filme que trabalhava como a indústria farmacêutica ia para a África testar medicamentos nas pessoas sem que elas mesmas soubessem falar assim olha tome aqui uma pílulazinha vou ver como funciona isso aqui vai acabar com tal e tal problema isso aí era um jeito outro de utilizar seres humanos como cobaia é claro que nesse contexto ninguém falava assim não isso aí não é fascismo é óbvio que é de você valer de uma posição de forças para você ir para regiões onde você tem população vulnerável e carente de medicamentos carente de diagnóstico carente de recursos para tratamento e você utilizar essa população vulnerável para você fazer experimentos uma coisa que a gente deve pensar em termos do fascismo é até um personagem real que acabou morrendo no Brasil que era um médico chamado Joseph Mengele o Mengele ele foi retratado aqui num filme da década de 70 chamado Meninos do Brasil em que ele aqui no Brasil fazia experimentos para mudar a cor da íris de crianças por exemplo manipulação genética isso aí não é ficção isso é fato o Joseph Mengele ele aproveitava não apenas essas crianças no Brasil quando ele veio para cá mas principalmente um monte de um monte de judeus que eram utilizados para fazer experimentos científicos para fazer experimentos genéticos e a gente está hoje nesse contexto em que alguém fala que poderia pegar pessoas vulneráveis porque o preso ele pode ser um malvado ele pode ser um narcotraficante ele pode ser um assassino pode ser um estuprador quando ele entra na cadeia ele é um nada ele é esmagado pelo peso da sociedade e o peso do Estado então dentro da cadeia aquela pessoa que cometeu um monte de crimes fora é uma pessoa vulnerável que não tem vontade e não tem forças e não tem meio para resistir a qualquer coisa e esse vulnerável é que a dona Xuxa Meneghel falou que poderia ser alvo de experimentação agora pensem no seguinte aspecto de nós utilizarmos esse conceito de pegar a ralé da sociedade em termos e pegar essa ralé da sociedade para criar coisas novas para criar coisas bonitas vocês já imaginaram hoje com o avanço que tem a biotecnologia com edição de IDMA o quanto que isso não pode significar não apenas a submissão de pessoas fracas de pessoas vulneráveis mas também a criação de um outro tipo de ser humano não é questão de ficção ficção foi feito por exemplo há 40 50 anos menos quando poderia falar de um admirável mundo novo ficção foi há 30 40 anos atrás quando se pensava em replicante hoje a questão do sequenciamento genético da manipulação genética da edição de DNA já é realidade a Deconomy Xandré hoje ela fez menção da manipulação de embriões de macacos e humanos com vistas a criação de órgãos porque se pergunta assim aonde qual que é o limite isso onde entra os valores éticos da sociedade aqueles valores que definem a nossa condição humana porque é disso que se trata a questão da ética humana é algo que supera em muito a ética religiosa porque a gente vai encontrar os princípios que fundamentam a nossa existência como espécie que estão relacionados ao bem aquilo que é correto o respeito aos vulneráveis a compaixão às outras pessoas quando a gente olha que o outro é um nada que pode ser manipulado a gente está entrando num buraco inimaginável André deixa eu só colocar aqui saudar as pessoas que chegaram no chat depois eu tenho uma coisa que eu gostaria de comentar a respeito do José Snangeli o Henrique Silva bem-vindo Henrique pergunta assim uma apresentadora disse isso sim Henrique disse eu deixei aí o link da integrada ou de um pedaço dessa entrevista que o Henrique Bugalho reproduziu no site dele a Sabrina a famosa jornalista de Bagé coloca assim boa parte das pessoas não percebem que os encarcerados receberam como pena a perda da liberdade não dos seus direitos exatamente a gente imagina que num estado democrático num estado democrático de direito mesmo que seja um estado democrático de direito da democracia liberal burguesa o nome que vocês queiram dar existe o que está acordado na sociedade de como é que deva funcionar então o que está em questão não é a justiça é a reparação do mal ou a punição o que está em cena nos sistemas carcerários é outra questão e essa pena de perda da liberdade no nosso sistema supostamente serviria serviria não como uma compensação mas serviria para a sociedade eliminar o risco daquilo ocorrer outra vez então não se trata de descaracterizar aquele ser humano como ser humano né a coisa que a gente sempre ouve de determinados segmentos dizendo assim direitos humanos para humanos direitos e essas coisas que vocês devem ter ouvido bastante né então se trata de pensar do ponto de vista do acordo social do acordo das instituições que regem a nossa sociedade o que não implica que a carne humana ela sempre é objeto de exploração econômica numa sociedade como a nossa numa sociedade anterior ao capitalismo numa sociedade capitalista e o fascismo nada mais é do que levar ao extremo essa condição quando a gente aprende na escola naquela linha do tempo né antiguidade idade média papapá trabalho escravo mão de obra acelareada a gente se esquece que em dado momento com os campos de concentração trabalho escravo continua existindo e o trabalho escravo significa num mundo contemporâneo num mundo capitalista e a gente pode pensar bom se o capitalismo começa aí vamos dizer em meados do século XIX o trabalho escravo existiu como prática corriqueira ilegal no Brasil até 1888 de forma legal a gente não pode esquecer o massacre de Unaí aqui ao lado de Brasília o Rael coloca nessa direção um comentário muito interessante que o fascismo é a necropolítica ou que a necropolítica é o fascismo e vice-versa e há um vídeo muito interessante de outro canal muito parceiro do Anarquia Audiovisual que o Rael representa o Rael fez um vídeo com a gente o último vídeo do canal do Ideachama foi com o Rael mas outro canal é o Gambiarra Minidoc eles fizeram um vídeo precioso sobre o que é necropolítica valeria a pena olhar o Ricardo Jardim coloca uma pergunta é verdade que no Sul quase todos são racistas e preconceituosos olha Ricardo eu não saberia te dizer eu sempre tenho um certo receio dessas afirmativas que falam não sei aonde todos há muitos racistas há muitos preconceituosos no Sul há uma influência muito forte de um setor nazista fugido da guerra no Sul uma ocupação muito forte isso talvez tenha uma certa influência mas eu diria que o racismo é o racismo estrutural o racismo está presente em todos os setores da sociedade eu não diria que é exclusividade do Sul eu vejo isso em todos os lugares então não gostaria de generalizar agora quando a gente anda no Rio Grande do Sul e vê aquelas comunidades alemãs ou sai de carro por aquelas estradinhas de terras e você entra lá naquele pedacinho e vê lá aquela casinha ou aquela pequena cidade toda de alemão o que passa na minha cabeça é que aqueles patriarcas alemães que hoje tem 80 anos eles representam ou os seus pais ou seus avós eles representam nazistas fugidos da guerra não estou falando das comunidades de poloneses que fugiram de poloneses perseguidos algumas comunidades judias porque essas não se estabeleceram nesses centros rurais esse pessoal se estabeleceu se escondendo então essas pequenas comunidades alemãs do Sul elas têm uma origem histórica calcada em nazistas fugidos famílias nazistas fugidos um filme muito bom também do Mengele é um filme que a gente colocou no vídeo de chamada é o Alcolda é a história do Joseph Mengele na região de Bariloche é um filme maravilhoso ganhou prêmios internacionais e quem dirige é a Lucia Puenço que é a filha de Luiz Puenço o ganhador do Oscar diretor de história oficial depois eu passo então para as outras perguntas que estão aqui diga lá é só lembrando eu acho que a maldade o racismo é algo que se encontra no Brasil inteiro se a gente pegar uma cidade eu sou filho de Baiana mas posso dizer se eu olhar uma cidade como Salvador em que 80% da população é negra o racismo é dilacerante numa cidade como Salvador se chegar por exemplo numa cidade como Manaus ou Belém você vai notar que a população que ela tem uma maior dose de sangue europeu ela trata com um certo desprezo aquelas pessoas que tem o sangue predominantemente indígena então a maldade ela existe agora o que é importante observar que há 10 anos atrás essa maldade que já existia ela tinha vergonha de se manifestar o grande problema que a gente tem hoje é que com as mídias sociais aquelas pessoas racistas que sempre existiram elas começam a sair da toca e começam a encontrar outras pessoas que pensam de forma parecida semelhante e o que que acontece isso se potencializa um outro ponto que eu queria chamar a atenção só voltando um pouquinho na nossa discussão é justamente a questão do que é a diferença por exemplo do fascismo com relação a uma sociedade baseada no direito porque a gente teve a revolução francesa como um marco importantíssimo definindo o que é o estado o que é a sociedade quais são os limites os limites do estado com relação ao indivíduo qual que é o limite do poder do estado porque antes no absolutismo quando você falava o estado o estado era o rei ou seja tudo se organizava a partir da vontade do soberano e de sua antorrage que definiu o que era correto o que era errado uma sociedade democrática ela é baseada na constituição ela é baseada em leis ela separa por exemplo o papel de quem persegue um criminoso de quem acusa um criminoso e de quem julga um criminoso numa sociedade sem direito os três papéis eles eram exercidos por uma única pessoa por uma única autoridade Marcos oi André é o Fábio que é o nosso colega também desses canais nanicos do youtube e já está elencado para fazer um oi não fala nanico não a gente tem os nossos canais que vão ser o império colonial pelo amor de deus em desenvolvimento para usar um adjetivo em desenvolvimento é melhor o Fábio que está elencado para fazer uma live com a gente já conversei com ele ele coloca uma coisa ele é professor de história ele coloca assim o que a elite que a Xuxa representa defende é o código de Hammurabi para os pobres e principalmente pobres e negros já que a legislação francesa pós 89 não existe na cabeça dessas pessoas isso é bastante interessante quero também aproveitar que te interrompi mandar uma saudação para a Tânia do GEPAF do grupo de pesquisa a seres fotográficos que está presente para a Eliane do canal Plantão Brasil do Tiago dos Reis que está dando uma força muito grande para o Da Ideia a Chama que está aqui presente e o Henrique Silva ele coloca uma outra questão em relação ao Fábio que essa discussão do código do Hammurabi que não chega na cabeça dessas pessoas as conquistas vamos dizer filosóficas da Revolução Francesa ele chama de bolsolavismo aplicado na prática uma sociedade de castas o Rael coloca que o Carl Schmitt foi um jurista que embasou o nazismo com uma teoria do direito teológico e que foi utilizada contra o Lula exatamente exatamente e a Sabrina está tentando explicar para o Ricardo a Sabrina mora em Bagé é e não é ao mesmo tempo mais ou menos racista mas é uma condição bastante complicada o Rio Grande do Sul André está na hora de nós chamarmos nossos convidados a Gabi Brito e o Neriberto Borges está eles estão na área imagino enquanto vocês não chegam a gente vai seguindo o filme interessantíssimo esse filme do Vacorda ele está em espanhol não tem legendas mas é um espanhol bastante razoável fácil de acompanhar e ele o filme está num portal que eu recomendo bastante chama Daily Motion ele tem uma série de filmes de arte Neriberto entrando tem uma série de filmes de arte que a gente pode assistir e vale a pena vale a pena bem-vindo Neriberto Neriberto representa o projeto Ponto de Inflexão está discutindo pontualmente a questão conceitual do fascismo no Brasil então eu acho que seria legal enquanto a Gabi vai entrando que o Neriberto expusesse um pouco do projeto o que eles estão pensando o projeto parte de um texto do Humberto é Oi estou aqui gente seja bem-vindo obrigado muito obrigado eu sou professor de uma forma ou de outra nos últimos 20 anos eu fui professor tenho sido professor de inglês trabalhando com linguagem e a Gabriela é formada em jornalismo e ela pode falar os credenciais dela e a gente é amigo a gente se encontrou através do trabalho e língua é uma coisa muito importante para a gente linguagem é uma coisa muito importante para a gente e acho que veio daí a gente está muito não é exclusividade da gente a gente está muito angustiado com tudo que tem se passado no país durante esse tempo e a gente vinha discutindo isso e trocando notícias e tal e eu lembrei desse texto do Eco que se chama O Fascismo então o projeto da gente é tentar ver estudar esse texto do Eco usando o que a gente está passando no Brasil agora com o Bolsonaro como estudo de caso seria mais ou menos isso é Gabi? eu só completando eu sou eu sou formada em comunicação social na UNB mas eu trabalho com produção de conteúdo atualmente também já dei aula também já dei aula então eu e o Neriberto nos conhecemos por causa disso dando aula de inglês então a forma como a gente interpreta muitas coisas passa muito pela narrativa e passa muito por linguagem e aí a gente voltou a ter contato mais recentemente muito por causa também de novo da língua do idioma que a gente ensina e a gente estava acompanhando as notícias e começamos a trocar notícias e a gente começou a ver esse desespero essa espiral que a gente entrou e aí o Neriberto me falou desse texto e eu achei muito legal e ele me falou dessa ideia de traçar um paralelo com a situação que a gente está passando agora então a nossa ideia é a gente partir disso para a gente se educar também e enquanto a gente se educa mais sobre a situação que a gente está passando agora a gente ajuda outras pessoas também e compartilha conhecimento essa é a ideia então o projeto é a gente fazer um podcast que vai ser em oito partes partindo dessas ideias do Eco e entrevistando gente de diversas áreas para discutir o quanto eles veem essas ideias sobre fascismo na nossa realidade cotidiana como o Marcos estava falando no nosso fascismo cotidiano esses fiapos que se entranham não somente no governo uma das questões que a gente já anunciou para os nossos cúmplices é justamente a discussão sobre os 14 pontos que o Humberto Eco chama a atenção e que para cada um deles a gente pode traçar um paralelo com relação às coisas daqui eu pensei assim é claro que eu não vou eu vou só fazer a introdução o culto da tradição eu acho um absurdo numa sociedade republicana alguém fazer referência à monarquia e o que é pior o que é pior uma principal força que ajudou a dar o golpe para acabar com a monarquia no Brasil foi o exército brasileiro e hoje a gente dá uma olhada a alguém que coloca de pano de fundo a bandeira do império é uma coisa interessante mas eu gostaria de ouvir vocês nesse aspecto mas uma coisa que eu acho interessante Marcos é que o Eco no texto dele ele faz a introdução do que é que ele está falando do que é que ele está discutindo sobre fascismo o que ele chama de Ur-fascismo Ur fazendo referência à cidade da Mesopotâmia que seria a primeira cidade e que tem essa ideia de proto-fascismo ou fascismo original e que ele também chama de fascismo eterno porque ele fala que é uma coisa que não tem a ver como o André estava falando o nazismo foi uma forma de fascismo foi uma forma histórica de fascismo mas o fascismo engloba muitas outras coisas o franquismo também é uma forma de fascismo e várias outras coisas e o que ele fala é que esses 14 pontos seriam característicos do fascismo você não precisa ter os 14 para ser um chado fascista não precisa ter os 14 basta ter um e segundo ele um é suficiente para que o fascismo se coagule ao redor desse ponto e como você falou a gente olha os 14 parece que o Brasil tem que gabaritar todos eles é assustador e muito também assim eu acho muito interessante também quando no texto dele ele fala que o termo fascismo é muito usado como cinedo que para totalitarismo regimes totalitários é isso você não precisa dos 14 pontos para você cumprir o requisito de ser fascista mas a gente pode usar diferentes regimes totalitários e o fascismo tem esse paralelo que você consegue traçar então é interessante ver como que o fascismo tem essa capacidade de se espalhar assim é aterrorizante mesmo é bem aterrorizante então o fascismo é um coronavírus é basicamente da P1 P1 que é a variante mais contagiosa exato bom esses são os 14 pontos vocês estão vendo a tela nos comentários o Henrique Silva ele comentou um negócio que eu achei muito interessante ele casa com um dos pontos aqui quando ele falou que o bolsolavismo não pode construir nada e o Eco ele fala que existem muitas contradições internas dentro do fascismo e por isso o mesmo fascismo está sempre condenado a perder todas as guerras em que ele se coloca é quando ele fala do ponto 8 que o inimigo sempre é muito forte e muito fraco e também tem a ideia da conspiração é o ponto 7 que sempre tem um inimigo tipo o Foro de São Paulo e os comunistas que estão vindo comer as criancinhas o João Dória você está falando o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul muitas opções muitas opções e o Eco mesmo fala disso que é impossível que o fascismo vença as guerras porque ele precisa sempre estar em guerra sempre estar criando novos inimigos o professor João César quando ele fala sobre o bolsonarismo ele fala que o bolsonarismo impede que o governo Bolsonaro tenha algumas chances de sucesso pela mesma ideia de que você precisa sempre estar nessa constante da luta e o Eco fala um negócio muito interessante essa fantasia do inimigo impede que o fascista avalie a realidade a partir dos dados da realidade que ele veja as coisas como elas são ele está sempre com essa fantasia da guerra então se você não tem dados como você pode governar de maneira efetiva a gente está em um país que agora não vai ter senso como você governa essa informação o Luiz Eduardo diz o seguinte você quer deixar um monarquista doido primeiro concorde com ele dois defenda que a monarquia a monarquia natural de cada povo três defenda a dinastia a dinastia da Silva ele destaca o ponto sete obsessão por enredo a teoria da conspiração exato eu tinha um outro comentário sobre esses pontos e como está falando com o Marco a gente gabarita eles praticamente nesse momento no Brasil que é uma coisa muito assustadora e quando o Eco ele compara e ele fala não precisa ter todos os pontos você pode por exemplo e ele faz esse meio como com a tabelinha no artigo original dele foi publicado em 95 então ele não está escrevendo de jeito nenhum sobre esse momento é um texto de mais de 20 anos ele fala que olha você pode ter por exemplo pontos um, dois, três, quatro o outro tem o quatro, cinco, seis o outro vai ter o doze, dez e treze e todos eles ainda são fascistas tem alguma coisa que eles compartilham aí e o que eu sinto do texto do Eco o que eu vejo no texto do Eco e que eu vejo constante nesses pontos é que parte dessa ideia do primeiro da criação de uma da estrutura maniqueísta de nós contra eles sempre e que implica na eliminação do outro não é nós contra eles em dois grupos deixa só entrar claro deixa só entrar nessa discussão por um seguinte porque o ponto dez ele coloca o desprezo pelos fracos e a gente está vendo isso na prática não precisa teorizar é olhar a forma como a pandemia está sendo tratada no Brasil quem está morrendo aí você fala assim não é uma pessoa que tem comorbidade porque ela é mais ou menos obesa ou porque ela já tinha diabetes mellitus ou porque ela já tinha problema cardiovascular ou porque ela já era velhinha ou seja você vai observar esse desprezo pelos fracos não tem que morrer vai ter que morrer mesmo da mesma forma com relação aos indígenas da mesma forma com relação aos quilombolas é um desprezo que se manifesta voltando para onde a gente sem querer correr atrás do rabo voltando para a questão da xuxa ora o vulnerável ali ele pode ser o objeto da sua ação ele não vai fazer falta ele não vai fazer falta acho que a pandemia o assassinato que a gente está sofrendo o que a população tem sofrido é muito grande diga André no caso da xuxa a gente soma mais uns pedaços desse cardápio o engraçado é que quando o Neriberto coloca isso do Humberto Eco basta ter um para ser fascista mas você nunca acha um só você nunca acha um só então eu podia pensar poxa toda a América Latina pelo machismo inerente tem uma perspectiva fascista sim mas nunca é só um machismo essa questão da xuxa é notadamente esse ponto aqui do apelo de uma classe média frustrada é justamente isso por que que uma Benedita da Silva aquilo que está previsto lá está gravado já no próximo vídeo por que que causou tanto problema a uma classe uma classe emergente popular no Brasil que passou a tomar avião que passou a tomar avião e tomar avião de chinelo por que isso causou tanto problema porque quebra a rigidez desse modelo quebra esse vamos dizer não sei se a gente pode a gente pode inventar termo aqui na live a língua portuguesa como diriam os nossos professores aí ela é viva então a gente poderia parodiar o Sérgio Buarque e falar o fascismo cordial do Brasil além do racismo cordial o fascismo cordial que era o que a gente vivia até o momento que você tem uma situação tal que as coisas se afloraram afloraram justamente por conta desse racismo cordial desse fascismo cordial tá sendo cada vez mais encampado pelo Estado ó, deu gato aí na transmissão tem excesso de gatos inclusive você falou de língua André e o ponto 14 o eco ele volta pro George Orwell em 1984 ele fala que o fascismo fala nove línguas que é a linguagem do 1984 da Oceania do Estado fascista do livro e ele fala que isso implica em o fascismo e veja como isso descreve alguns dos nossos líderes atualmente o fascismo usa uma linguagem empobrecida dos nossos não o líder meu esse povo não é não o líder justo os líderes do país talvez o Rod Reis ele é um desenhista brasileiro ele deu uma entrevista recentemente e alguém perguntou como é que está o líder do seu país ele não a gente não tem um líder no país a gente tem a piece of shit que alguns chamam de presidente eu concordo muito com ele mas de toda forma que o fascismo ele fala uma linguagem que é empobrecida e que isso é intencional para que as pessoas não tenham as ferramentas nem para o pensamento crítico nem para poder articular as críticas à realidade que elas estão vivendo dentro do fascismo e a gente pensa deixa eu só dar um espaço para o chat o Rael coloca existem ainda movimentos neofascistas como a nova direita francesa que prega uma visão anti-americana e defende radicais islâmicos o fascismo é muito fluido e pode pegar a esquerda desprevenida o Jorge Lula Barreto diz fascismo machismo e homofobia são filhos do patriarcalismo e o Henrique fala as pessoas apoiam mais ideias da mesma forma que apoiam os edires malasfaias a desinformação e propaganda a dinheiro a mistura eu acho que esse caldo todo não é à toa que o Goebbels exerce um papel fundamental no Hitler e não é à toa que parte do que a gente consegue vivenciar hoje é essa luta pela informação o que alça o Bolsonaro ao poder é uma rede de fake news deixa só voltar para a questão da linguagem já que a gente tem o Neribeto e a Gabi aqui o país ficou excitado quando o senador Jorge Cajuru divulgou o áudio da chamada que ele fez com o presidente da república acerca da CPI a Folha de São Paulo ela lançou uma tese que é muito factível porque diz o seguinte olha tudo indica que esse diálogo entre o Cajuru e o presidente da república foi combinado mas por que porque só tem um palavrão porque se tivesse uma quantidade maior de insultos uma quantidade maior de palavrões seria muito mais factível de compreender o emissor das ideias e uma outra questão também é o fato de que nessas coisas simples e tal qualquer texto que tenha um parágrafo com três períodos é abominado por esse povo nenhum raciocínio nada que você tenha que associar dois períodos dentro do mesmo parágrafo diga Gabi eu acho interessante a gente aproveitar esse ganjo da linguagem para a gente voltar a falar sobre manutenção de poder e nisso aproveitar também outros pontos do texto por exemplo quando a gente fala você falou da informação de hoje todo mundo está buscando informação e a gente fala de fake news passar por esse período cada vez mais de que o poder está na informação ou na desinformação e como que você consegue incitar a partir disso a população para poder fazer essa manutenção desse poder a gente volta por exemplo no ponto de que todos são heróis a gente viu o caso agora recente do policial na Bahia que saiu atirando depois contra os próprios os próprios policiais depois teve um caso também se não me engano no sul agora não lembro qual era que ele também ameaçou outra pessoa acho que era um ex-policial é um policial do Paraná em Guarulhos para ameaçar uma comissária da Gol exatamente então você vê esses episódios eclodindo agora com cada vez mais ímpeto isso é uma forma e isso parte das fake news e da desinformação e eu acho que grande parte dessa desinformação está muito ancorada nessa linguagem empobrecida porque uma linguagem empobrecida também diminui ou diminui bastante na verdade a sua capacidade de pensamento crítico então se você está o tempo inteiro sendo alimentado com uma informação que é uma informação má digerida ou má redigida enfim ou uma desinformação no caso é muito mais fácil de você manipular depois você vê essa questão de você taxar os livros também sobre a justificativa de que só rico ler então assim é um projeto sistêmico é a frase do Darcy Ribeiro não é do Darcy que ele fala que é um projeto o atraso é um projeto no Brasil pois é isso então assim tudo se conecta é uma linguagem empobrecida e as fake news levam a ações em que todos foram taxados de heróis que você cria essa mentalidade de nós versus eles para você se manter no poder a partir de um desgoverno então assim o desenvolvimento de um senso crítico parte de um ponto muito básico mas que também tem um potencial muito destrutivo a gente subestima muito essa questão da linguagem empobrecida até mesmo no Enem lá quando eles resolvem criticar quando teve incluir pautas de vocabulário de população LGBT que o pessoal ficou feio da vida por causa disso então assim são pequenas demonstrações mas que tem um efeito catastrófico que a gente está vendo agora que está eclodindo agora Gabi uma coisa que foi colocado aqui no chat pela Sabrina e depois pelo Henrique acho que tem muita relação com o que você acabou de dizer a Sabrina coloca o apoio popular vem do trabalho em relação ao imaginário de poder a supremacia de um determinado grupo sobre o outro daí vem a identificação dessas pessoas uma breve análise de discurso mostra isso e o Henrique comenta e sucotear o resto da população com pensamento mágico é justamente isso é você abrir a brecha para eliminar um raciocínio crítico um raciocínio crítico dialético dialógico é você trabalhar sempre com as verdades o famoso por que tal coisa assim por que sim por que sim exatamente isso aí também reflete a nossa própria estrutura de educação inclusive o fracasso da nova república nesse setor porque desde 1900 quer dizer a ditadura fez um papel para estragar a educação e de 1985 para cá a gente fez muito pouca coisa com relação à educação a gente sabe hoje que do ponto de vista estatístico nós temos um percentual muito pequeno da população que é formalmente analfabeto agora se nós colocarmos na conta analfabetos funcionais a gente vai colocar um número absurdo a começar pelo presidente né tu disseste eu não falei nada tu disseste não eu estou perguntando eu estou afirmando é um questionamento sim mas aí a gente vai por exemplo para um monte de pessoas formadas em universidades particulares em que o grande pré-requisito é pagar em dia a mensalidade e aí você vai falar o seguinte bom né para aquelas pessoas que tem que trabalhar o dia inteiro né que tiveram já a formação muito ruim porque se tivesse a formação melhor entraria numa universidade pública não vão ler o próprio texto o próprio capítulo de apostila não vão ler há pessoas que terminam a faculdade sem ler sem ler né imagine por exemplo né eu acho que dá olhada nas redes sociais o tanto que a comunidade acadêmica está incomodada com a nova diretora da CAPES não vou nem entrar aqui nessa discussão mas por exemplo quantos e quantos advogados que a única coisa que eles sabem é decorar código eu achei assim eu morri de rir quando por exemplo o ministro do Supremo Gilmar Mendes né falou que o ex-juiz Sérgio Moro escreve numa língua muito parecida com o português agora se chega a esse nível pergunta se eles vão ter alguma leitura né não vamos nem falar aqui de pessoas progressistas vão se vão ler o Raimundo Fal se vão ler Ortega e Garcet né se vão se sofisticar com o texto do outro conservador como Mário Vargas Lhosa você imagina que esse pessoal que hoje está né no Ministério Público no Judiciário em sua grande parte tem esse tipo de formação acho que não eu queria passar brevemente aqui talvez com um sim ou não um comentário rápido desses 14 elementos o que que a gente tem na opinião de vocês e maior ou menor manifestação culto à tradição sim não muito mais ou menos respostas rápidas assim na lata Gabi culto à tradição temos isso hoje total total um discurso bastante eufanista né de você fazer até no próprio discurso dele de falar que ele vai acabar com a corrupção onde acabou a mamata é o ápice dele na verdade fazer tentar fazer uma contradição de que ele está indo contra isso contra a tradição mas ele enaltece na verdade totalmente uma postura que é extremamente tradicionalista família cidadão de bem religião enfim todos os pilares de coisas extremamente tradicionais os pilares mágicos né simbólicos exato Neriberto total concordo 100% né tanto para ter as marchas pela família não tem tanta competência que nem tinham os caras sim tem isso também o Pez era outro nível era Rubem Fonseca né exatamente o grande intelectual era Rubem Fonseca exatamente o Agosto a Grande Arte né o cara era outro nível de maldade era outro nível mas agora a gente vê um esforço muito grande de tentar reescrever a história né tentar apagar a história acho que tem um projeto que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda né de canais que estão recebendo muito dinheiro para reescrever a história né então eu diria que que tá o nível está elevado né respondendo ao André é o item 2 acho que a gente nem passa por ele é o concurso né o racionalismo isso você pode falar você se refere a que a cloroquina né ou ozônio uma série há uma gama que só o arrolamento disso precisaria de umas 3 lives né eu queria eu queria se brincar culto a ação pela ação eu lembro muito do Bolsonaro falando é melhor uma decisão ruim do que nenhuma decisão é muito isso né vamos fazer a gente tá fazendo não quer dizer que tá fazendo bem mas tá fazendo é o cara que tá preso em uma sala ele sai dando cabeçada na parede pra tá fazendo alguma coisa né mesmo que ele vá exatamente só o problema é que eles batem com a nossa cabeça né exato fica Gabi não não concordo concordo exatamente com isso ou então de você pegar deputados estaduais vereadores entrarem em hospital gravar dizendo que estão inventando as mortes né e falar assim não eu estou na linha de frente não sei do que ou se contrapondo as políticas de distanciamento social chamando todo o mundo de comunista só tem um partido que não é comunista no Brasil o resto todos os outros são discordância é traição o Dória virou comunista daqui a pouco o próximo comunista quando sair do governo tomara que seja pronto o Guedes vai ser o maior comunista Hitler quando Bolsonaro visitou Israel Hitler era de esquerda medo das diferenças 100% é isso é é claro né absolutamente tudo em todos os níveis do mais básico e do mais do mais tacanho até o institucional e a própria os próprios ministros que estão perto dele exatamente menos azul e menos cor de rosa exato quem pensar de ser inclusive com direito a ministra da educação e ministra das reações exteriores fazendo piada racista em rede social né atacando outros países é e é exatamente o jeito que o ECO fala você usa esse medo da diferença para poder polarizar e manter o povo junto de você né o povo o povo é exatamente acho que o item 6 ele é assim cristalino igual que o 2 né sim obsessão por uma conspiração inimiga esse ponto de obsessão por uma conspiração inimiga fica muito claro também depois depois que o Trump saiu e o Biden assumiu por exemplo e até antes até durante a época do Trump também em que todo mundo estava errado e só o Brasil estava certo né que outros outros países estavam completamente errados e era um complô internacional para minar o governo Bolsonaro de acordo com ele né estava todo mundo tentando derrubar ele então é isso é assim eu estou está todo mundo errado e eu estou certo isso aqui é conspiração maior do que essa eu não sei te dizer não sei te apontar nesse momento ou a urna eletrônica a urna eletrônica ela faljutou os votos exatamente vamos voltar para o voto impresso eu adoro que ele foi eleito e ainda assim foi fraudado né aliás ele falou que teve fraude e depois disso também não teve repercussão nenhuma né só lembrar essa coisa da conspiração o Bolsonaro recentemente semana passada essa semana falou porque o mundo inteiro está contra a cloroquina né o mundo inteiro exato é forte demais e fraco demais é o contágio do comunismo é e eu acho que faz um paralelo interessante com isso que a gente acabou de falar agora não pode com essa questão da conspiração então é abstrato o suficiente para você falar o mundo todo porque você não consegue contabilizar mas ele também não é ele é não é forte o suficiente também para você conseguir ir lá e combater então ele tem que ficar nesse meio nesse meio termo que a gente não consegue exatamente dizer o que que é porque assim você vai conseguindo ser manipulado o Pinochet tinha uma frase que era fantástica que ele fala assim o marxismo falava ainda bem o marxismo é um fantasma sempre que você acha que você o agarrou ele surge de novo e vem atrás de você então você tem o inimigo que é execrável os comunistas são todos boiolas são todos não sei o que mas sempre estão presentes é forte e fraco ao mesmo tempo vida é estado de guerra permanente o próprio governo Bolsonaro é uma crise em cima de crise e é crise que são criadas como esse telefonema do Cajuru ou manifestações em frente ao Forte Apache em Brasília toda hora cria não tem a tranquilidade joga contra o bolsonarismo é porque na tranquilidade ele é obrigado a governar e como ele não sabe governar ele precisa ter crise atrás de crise pra gente ficar distraído pra saber que ele não está fazendo nada na verdade é eu vou discordar mas não muito porque tem pouco tempo a grande questão é que tem a teoria também da cortina de fumaça ou da matriosa então tudo isso você faz um cenário e as privatizações estão ocorrendo a perda de direitos está ocorrendo de uma forma irreslogável então ele não governa para o país mas para os interesses aos quais ele serve sim exatamente ele foi extremamente afetivo com certeza o desprezo dos fracos eu estou super preocupado com o tempo aqui o desprezo pelos fracos já foi né todos são educados para se tornar heróis tem a ver com essa história do estado de guerra tem uma coisa que o Eko fala que eu acho que é interessante que ele fala que essa ideia do herói é o herói não só a ideia do ministro mas é o herói que está disposto a morrer e se sacrificar mas que novamente leva a morte do outro é o policial o policial da Bahia exatamente mas é diferente de você pensar por exemplo um Mussolini ou um Franco né porque o Bolsonaro ele está predisposto a morrer e sacrificar desde que seja outro por ele né sim foi colocado o machismo também vai junto com dois e com seis isso um populismo seletivo quem são os patriotas quem que pode quem é o cidadão de bem quem é o cidadão de bem essa frase matou a pau quem é cidadão de bem e quem não é cidadão de bem exatamente e essa essa nova forma de comunicar eu vi hoje na live do bem-vindo de manhã que passou lá um bolsominio xingando eles no chat aí o Dimitri Salles leu tudo torto e o o cara terminava assim vai pra Cuba aí ele falou vai pra Cuba olha benzinho acho que você devia ir pra escola senão ninguém vai te entender volta pra questão da linguagem a linguagem mais tosca a linguagem mais agressiva discurso inflamado discurso bastante inflamado bastante inflamado eu acho que isso faltou alguma coisa aí pra não caracterizar André? acho que não não faltou por exemplo a Sabrina tá colocando aqui mas tá incluída aí psicopatia vitimismo naturalidade entre aspas essas coisas que a gente naturaliza é um discurso sedutor sedutor pro gado dele obviamente perversidade narcisismo etc também o Henrique coloca o inimigo ao mesmo tempo é forte e fraco comunismo mundial ou globalismo Joaquim Mendonça que agora se manifestou bem-vindo Joaquim me preocupa muito armamento da população principalmente a classe média abriram muitos clubes de tiro a coisa ela passa a sair do nível somente simbólico né Marielle que o diga não é mas é gente infelizmente temos que encerrar né como já dizia o nosso grande amigo Jorge Lula Barreto live não pode durar muito mais que uma hora e uma das coisas que eu acho bastante interessante é a gente terminar no ápice porque aí dá o gostinho de quero mais então é isso aí Gabi muito obrigado pela sua participação Meriberto né uma honra tê-los aqui no nosso canal né e a gente encerra aqui lembrando né para os nossos cúmplices né que aqui no canal da ideia chama a gente antes de você dar o fecho só avisar o pessoal aqui do canal de que o projeto deles do ponto de inflexão ele está começando a se movimentar o projeto e aqui no canal também vocês vão poder sempre ter muitas informações do projeto os links para o podcast para o podcast deles para tudo isso tá então é um ponto de acesso a informação ao projeto do ponto de inflexão também ao canal e o canal continua aberto a eles do mesmo jeito que está aberto a todo mundo aberto ao pessoal do do plantão Brasil do Tiago que está aqui presente ao Fábio né a Sabrina que está devendo uma participação aqui para a gente a jornalista de Bagé porque você já sabe bom dei o recado Marcos desculpa então de novo tenho muito a aprender para ser Milton Neves né porque aqui no canal da ideia a chama a gente brinca com a mentira nunca com a verdade né então um grande abraço a todos muito obrigado a vocês e até a próxima muito obrigado gente obrigado foi um prazer e um honra para a gente prazer foi nosso obrigado estamos aprendendo o final foi meio complicado mas vamos lá foi melhor que da outra é foi melhor que da outra tchau abração abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto